A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O reino de Cristo é o reino de Cristo, a Santa Igreja. O reino de Cristo é o reino de Cristo, a Santa Igreja. O reino de Cristo é o reino de Cristo, a Santa Igreja. O reino de Cristo é o reino de Cristo, a Santa Igreja. O reino de Cristo é o reino de Cristo, a Santa Igreja. O reino de Cristo é o reino de Cristo, a Santa Igreja. O reino de Cristo é o reino de Cristo. O reino de Cristo é o reino de Cristo. O reino de Cristo é o reino de Cristo. Mas Jesus Cristo. É que nós nos tornamos com toda a família, e nós nos tornamos a vida de mais à vida que nós vamos nos anotar, e a vida que nós vamos nos anotar com nós. Então nós vamos dizer que nós vamos nos anotar com nós, e que nós vamos nos anotar, e nós vamos nos anotar com o reino. Então, a gente tem um exemplo de Jesus, que é o cristão eucarístico, e a gente tem uma civilização com a cultura dominiana. Então, a gente tem uma civilização, que é uma civilização, que é uma cultura dominiana. Então, a gente tem uma cultura dominiana. A gente tem um esforço que toca a gente, que pretende fazer a gente e a gente reza a gente vai fazer a gente, e a gente tem uma cultura domina. e a civilização da cultura. A sociedade nos conhece a que se tornou a liberdade a que a gente tem que nos verá. A gente vai com a rosa e a gente tem que se tornou na vida. A gente vai embora. A gente vai ter que nos verá. A gente vai ter que confiar a gente, a gente vai ter a vida. para a nossa criação. A nossa responsabilidade é que nós estamos fazendo domingo a domingo. Durante a semana, nós estamos fazendo a nossa criação. Nós estamos fazendo a nossa criação por domingo. Nós podemos volver a nossa criação a domingo. Nós estamos na criação de viver isso aqui. Nós estamos no fim de conversar com a nossa criação. Nós estamos no final do mundo. para o mundo, muros e a cultura domínica. Uma coisa que eu tenho a reflexão, eu tenho a atenção muito ao rato Obrigado. Obrigado, Marouma, carai, que não faça uma bênção para o todo.